Olá, meu nome é Cristiane Correia, sou editora executiva da revista Exame. Nós estamos começando hoje um ciclo de entrevistas com grandes empresários e executivos brasileiros. Para começar essa série, nós convidamos o Marcel Teles, que é um dos donos da cervejaria Ambev. Todas as perguntas vieram de internautas do portal Exame. E basicamente elas são divididas entre a própria empresa, um pouco sobre a carreira do Marcel e conselhos que ele daria para executivos e empreendedores. Marcel, a primeira pergunta que a gente recebeu aqui é a seguinte, qual é o segredo para uma sociedade tão duradoura como a sua com o Jorge Paulo e o Beto Cicupira? Dois leitores, o Ramiro Leite e o Luiz Fernando Ramalho mandaram essa questão. Acho que o primeiro é ter sempre um sonho em comum e uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo é deferir para o outro. No sentido de quem está tocando um negócio, quem realmente tem uma opinião forte sobre algum tema, nós sempre respeitamos e deixamos ele tocar em frente. É claro que implícito está, porque se o barco afundar, aquele cara afunda junto, não tem problema. Mas a gente sempre defere para o outro a decisão e a iniciativa. E vocês têm um perfil complementar? Até tem uma pessoa que mandou uma pergunta que é assim. Dizem que você é o homem do foco, o Beto é o pitbull e o Leman é o estrategista. Isso é uma lenda ou como é que se configura a distribuição das personalidades? Eu acho que nós convivemos juntos por tantos e tantos anos que hoje, se você nos olhar, você provavelmente vai ver um pouco de cada um nos outros. Então, acho que isso aí, essa divisão talvez é muito mais da cadeira que cada um está sentado no momento do que qualquer coisa. Quem está na operação tem que ser operador, quem está olhando a parte financeira tem que ser bom agregador de negócios, quem está um pouco mais fora tem que ser estrategista. Mas eu não qualificaria nenhum de nós com isso, até porque eu acho que nós aprendemos tanto, eu pelo menos, então tem que falar por mim. Quer dizer, eu aprendo tanto e continuo aprendendo com o Jorge e com o Beto que inevitavelmente eu vou ficar muito parecido com ele. Uma pessoa que inclusive é funcionário de uma empresa de vocês, quer saber se vocês têm planos de expandir internacionalmente outras companhias onde vocês têm investimentos relevantes, como lojas americanas. Olha, essa iniciativa é sempre da empresa mesmo, quer dizer, toda a nossa filosofia, tudo é baseado nisso, em colocar pessoas boas lá e que elas vão descobrir o que é melhor para a empresa. Em 99% dos casos, o que nós fazemos é seguir a recomendação dessas pessoas. São elas que empurram mesmo o carro. Dois leitores perguntam também se a Bembev pensa em atuar em outros setores que não o de bebidas. Eles falam, por exemplo, se faria sentido atuar em mercados como alimentos. Um dos nossos princípios gerais que você vai encontrar, tanto nos nossos princípios quanto nos princípios das companhias, é que foco é super importante. Nós não queremos ser tudo para todo mundo, nós queremos ser muito, muito bons naquilo que a gente foca. Então, não tem essa, pelo menos por enquanto. Tem uma pergunta de um leitor de Xangai que quer saber o seguinte, ele disse que fora do Brasil, sobretudo, tem um debate se a Bembev é uma empresa brasileira ou belga. Ele quer saber em que aspectos é uma empresa brasileira. Acho que a Bembev é cada vez mais uma empresa global. Quer dizer, toda a maneira como todas as nossas empresas foram construídas foi através de um recrutamento enorme de jovens, através do programa Treini. E esses jovens, que a gente vai limpando a área para eles crescerem e andarem na velocidade do talento e do esforço, são eles que tocam a empresa, dão a cara e fazem a cultura. Então, desde que nós fizemos o acordo com a Interbrew e a Embev foi constituída, que esse programa de Treini já existe em cada país. Na China, grande por acaso. Então, China, Rússia, Estados Unidos, onde você mencionar, novos jovens estão entrando e eles é que vão dar a cara da companhia em dois, três, cinco anos. Então, eu diria assim, a companhia vai ter a cara desses jovens e esses jovens vêm de todos os países do mundo. Fica mais difícil manter uma cultura unificada quando está crescendo tanto assim? Nós não achamos isso, porque a nossa cultura é muito simples no final. Se você quiser resumir tudo, é cultura de ownership, de dono. Então, esses jovens já são escolhidos como aqueles que realmente se sentem donos, que vão proceder como donos. Então, a cultura já está na própria maneira e na cara das pessoas que estão vindo a bordo. Tudo que nós fizemos até hoje é assim. São as pessoas imbuídas dessa vontade e desse papel de dono, construindo as empresas e solidificando essa cultura. Porque elas vão falar de novo, vão recrutar gente com esse perfil e assim por diante. De acordo com a filosofia de vocês e levando em conta a turbulência atual, qual a melhor maneira de atrair e reter talentos? Muda alguma coisa num cenário de crise? Acho que, quer dizer, até certo ponto eu vejo esse cenário até com um certo bom humor pelo seguinte. Em cenários de mercado financeiro explodindo e coisa e tal, às vezes é difícil para uma companhia como a nossa ir lá recrutar um MBA de Harvard, de Stanford, como o Brito. E assim, nessa época, eu acho que pelo menos as pessoas nos ouvem mais sem aquele canto da sereia. Mas eu acho que a chave disso é a consistência. Porque todos nós, eu estou falando nós no passado, mas todos os executivos, todas as pessoas, o Brito, o Alex em algum momento, o Miguel, todo mundo vai nas universidades, todo ano nas melhores universidades, leva junto pessoas que foram daquela universidade e que já tem uma história de sucesso na companhia. Então, o nosso esquema de recrutamento é muito especial e muito forte. Quer dizer, na verdade, eu estou competindo com o gerente de recursos humanos de algum lugar, mas quem vai é o CEO da nossa companhia e levando gente daquela turma lá, que já é um exemplo de carreira bem sucedida. Então, acho que não, eu vejo até como uma oportunidade. Qual é a melhor forma de manter os funcionários motivados, mesmo quando não há o pagamento de bônus, como aconteceu com a Ambev neste ano? Eu acho que tem que ter sempre um sonho grande. Eu acho que as pessoas, acho que o dinheiro é uma coisa que você deve às pessoas quando elas performam. Mas eu não conheço ninguém que realmente, o cara é excepcional que faz aquilo por dinheiro, eu não conheço. As pessoas fazem porque você quer ser a melhor jornalista, ele quer ser o melhor fotógrafo, ou algo que seja, eu quero chegar a editor da revista. O dinheiro vem junto e tem que vir para acompanhar. Mas o importante é o sonho e as pessoas verem que esse sonho é grande o bastante para incluir todo mundo e que nesse sonho todo mundo vai ter condição de progredir. Qual é o perfil de profissional que você procura quando vai contratar? Você prefere uma pessoa com boa formação e experiência ou alguém que tenha aquela capacidade de se adaptar à cultura da empresa? Eu acho que os dois, mas a gente olha primeiro, na realidade é o brilho nos olhos. Se realmente aquele é um cara que quer ser dono, que quer fazer alguma coisa sua, que quer fazer uma diferença, que vai levar as coisas no pessoal, que é fracasso para ele, meio termo, tudo isso ele vai levar no pessoal. Se você junta isso a uma boa formação, maravilhoso, mas é sempre mais fácil você dar a formação do que você mudar a personalidade. Você ainda participa de alguma coisa de recrutamento? No finalzinho de programa de trainee, em geral, eu gosto de dar uma olhada, não por opinião, da mesma maneira como eu participo das finais entrevistas na Fundação Estudar ou no Smart e assim, gosto muito de acompanhar os trainees no mundo inteiro, tendo chance de conhecer, ver o que está acontecendo e continua aquela brincadeira minha, eu na Brama dava uma ficha de telefone para todo trainee, mas dizer que era uma só, que ele tinha uma ligação comigo quando ele quisesse a qualquer momento, mas uma só para ele usar. Eu agora estou mais moderno, todo mundo tem um e-mail comigo, quando quiser e às vezes uso. E qual é a pergunta, que tipo de pergunta você faz para eles? O que é decisivo na hora que você vai perguntar ou que tipo de resposta elimina o candidato? Eu acho que a verdade é a seguinte, hoje em dia a maioria das pessoas já chega bem treinada, aliás, porque já passou por dez entrevistas, já chega bem treinada para as minhas perguntas. Uma que a gente tem usado, que é muito interessante, a gente tem usado na Fundação Estudar, porque normalmente um grupo, é perguntar assim, olha, nós temos que eliminar alguém desse grupo, não dá para ser todo mundo, quem você eliminaria? É sempre, normalmente pega o cara fora do balanço e não tem certo ou errado nessa pergunta. É uma maneira de você conhecer bem a pessoa quando a gente faz. Então, essa é uma pergunta. Na crise pela qual a gente está passando, diversos bancos e empresas quebraram ou tiveram perdas imensas por buscar um crescimento a qualquer custo. Como conciliar a busca incessante por mais resultados com uma administração responsável? Eu acho que é isso, você tendo dono. Quando todo mundo aqui dentro é dono, quer dizer, eu acho que o grande tripé, por exemplo, de uma companhia como foi Bram, Ambev e agora a Hauser-Busch e Ambev, é o seguinte. Eu acho que nós temos três pés muito firmes. Nós temos o pé do mercado, somos uma companhia pública, então nós temos o mercado nos cobrando o resultado trimestral, os números, não sei o quê. Ótimo. Nós temos um pé dos donos internos, que ao mesmo tempo que pensam a longo prazo, mas também eles compraram ações financiadas e têm interesse na cotação, no desenvolvimento da companhia. E tem um terceiro pé, que são os controladores, que dão a chance e a estabilidade, às vezes você tomar uma decisão que não é exatamente o que o mercado gosta ou aceita, de dizer, olha, não queremos um crescimento a qualquer custo nesse setor, nós estamos olhando uma coisa muito mais longa, ou às vezes vamos correr um risco grande, porque nós entendemos bem o que é esse risco e não percebemos como um risco. Então, acho que uma das grandes características das companhias é isso, esse tripé de donos controladores, mercado público, com acionistas muito fortes fora, e donos internos, que sempre foi, acho que assim, realmente a parte pivotal das companhias, é um número de donos importantes, com patrimônio todo comprometido na companhia, trabalhando aqui dentro. O que você acha que falta para o Brasil ter mais empresas com atuação global? Eu realmente acho que vão ter cada vez mais, com toda a franqueza. Eu acho que tem uma série de ramos onde, primeiro tem os óbvios do agronegócio, que com certeza já está acontecendo, e o Brasil tem uma vocação grande pelo Brasil, pelas riquezas naturais. Mas o Brasil tem uma outra coisa que é gente, gente e gente com uma determinada atitude. Eu acho que no mundo inteiro tem vários ramos da indústria, que são ramos assim, que você já lá fora já não atrai muita gente, a garotada quer ir para a internet, para o banco de investimentos e assim, mas que para um brasileiro ir para lá fazer um turnaround, excita qualquer um. Normalmente são aqueles ramos como siderurgia, cimento, cerveja, talvez, ferrovias, são ramos que existem há muito tempo. Já não tem aquele charme? Não tem aquele charme, mas se mostraram que sobrevivem 100 anos, então deve ter uma vantagem competitiva grande, que normalmente tem muita melhoria para ser feita por um bando de jovens idealistas, entusiastas e assim. Então eu acho que esse movimento já está acontecendo, pessoas não só do Brasil, como da Índia, do México, da África, do Sul, se movendo assim para o primeiro mundo, e acho que essas indústrias, no final, vão ser dominadas por esse pessoal, tomara que sejam mais brasileiros do que os outros. Agora chegam várias perguntas sobre carreira. Tem uma pessoa aqui que perguntou qual foi a decisão mais acertada que você tomou e qual o maior erro da sua trajetória? A decisão mais acertada que eu tomei foi aceitar e trabalhar na então corretora garantia, com o Jorge Paulo, na época, eu, na época, trabalhava em programação de computadores, um negócio teoricamente nobre para quem tinha 22 anos, e eu aceitei entrar no balé do asfalto, fui ser liquidante, levar título, pegar cheque e assim, e essa foi a melhor aposta da minha vida, porque primeiro peguei a carona de tudo que estava acontecendo na época, mas também tive o privilégio de trabalhar junto com o Jorge, depois com o Beto e outras pessoas, que no final, quando você olha assim para o que você fez, o impacto que eles tiveram na tua carreira e na tua vida, que eu jamais faria sozinho o que eu fiz junto com meus sócios. Todos. Estou falando do Jorge, do Beto, mas o Garantia tinha 20 sócios, a GP tinha mais 20 sócios, a Elogios Americanas, a Brama, acho que esses sócios todos que a gente soube atrair, manter, e uma coisa que eu acho espetacular, todos eles, você não vê um sócio desses tantos que teve com problemas ou com qualquer problema com a gente. Então, acho que todo esse universo de sócios foi o mais importante que aconteceu na minha carreira. E o erro? O erro é, eu já contei isso uma vez, mas eu acho que sem falar nomes e assim, numa privatização, eu realmente acho que nós podíamos ter ido muito além em termos de preço, mas nós acreditamos que existia o mito da empresa pública muito bem administrada. E hoje em dia eu sei que não existe. A grande maioria das empresas brasileiras é de pequeno ou médio porte. Como elas podem adaptar o estilo de gestão da Ambev à sua realidade? A pergunta é de uma pessoa de Minas Gerais. Eu diria o contrário, eu diria que todas as empresas grandes deveriam adaptar seu estilo ao de uma empresa pequena e média. Eu acredito tanto nisso que o curso que eu fiz em Harvard, por exemplo, não foi em MBA e não foi nada, é um curso que se chama Smaller Company Management Program. Depois virou o Allness Present Management Program, mas que é isso, é donos que gerenciam empresas pequenas e médias, que já criaram o seu negócio, que empreenderam e que depois querem aprender mais recursos formais de administração. E até hoje a gente ainda tenta sempre mandar gente das empresas para esse curso, meio assim, embaixo do radar, porque eu acho que é tão fácil a empresa grande esquecer o básico. O básico, você tem que ter caixa no caixa no final do mês, a gente chama de EVA, é um negócio complicado disso, não quer dizer nada, é o dono da pizzaria perguntando assim, o que é melhor, é botar meu dinheiro na pizzaria ou botar em CDB? A única coisa que eu estou acrescentando é o a mais em relação ao que eu ganharia em CDB. Qualquer dono de pizzaria sabe isso, empresa grande tem que consultar, tem a Standard Store, EVA, uma coisa revolucionária. Então eu acho que as coisas de companhia pequena, o olhar do dono, a atenção ao caixa, o contato permanente com o cliente, porque senão você morre, está ali visitando o mercado o tempo todo, falando com as tuas pessoas, cuidando daqueles poucos funcionários, eu acho que é o contrário, eu acho que isso são coisas fortíssimas, espetaculares que a empresa pequena e média tem e que as empresas grandes, essas sim é que não podem esquecer e tem que estar sempre emulando. Aqui na AB e em BEP a gente se pensa o tempo todo como uma empresa pequena. Você acha que essas características vão ser mais importantes a partir de agora, nessa nova economia que se configura ou não? Eu acho que elas são sempre importantes, mas novamente, em épocas duras, em épocas de grande largueça, a empresa grande pode se dar ao luxo de ser muito burra, falando com toda a franqueza, esquecer dos básicos, ser gorda, relaxar uma porção de coisas. Eu acho que agora volta o básico, como eu disse, da pizzaria. Se você não faz o que a pizzaria faz e você é uma empresa grande, você vai para o buraco, igual a pizzaria iria se descuidar. No que se refere à gestão, você tem uma empresa que considera referência, alguma empresa que você admire? Nós sempre nos inspiramos muito em outras companhias e aprendemos muito com elas. Então, nós sempre no banco olhamos sempre a Goldman Sachs, em varejo nós olhamos muito o Walmart, em cerveja a primeira empresa que eu procurei foi a Hauser Busch. Nós adoramos o espírito da General Electric de estar sempre treinando as pessoas, movendo as pessoas de um lado para o outro para dar uma substância maior à carreira delas. Então, eu diria que basicamente essas são as empresas que a gente mais admira, ou eu pessoalmente. E essas empresas novas, sei lá, Google, Apple, essas coisas também seduzem ou não? Eu acho bacanério, mas não conheço o bastante, sem dúvida. Eu acho fantástico a capacidade de uma Apple que pega uma coisa que já existia, nem voava muito com um MP3, através de um design inteligente, através da ligação com uma loja de comprar music online, aí faz um animal totalmente diferente de extraordinário sucesso. Eu confesso assim, eu pessoalmente tenho um pouco de medo desse ramo, porque os nossos ramos são mais estáveis, é do trabalho. Esses são ramos assim que podem ser totalmente subvertidos pela concorrência, inovando, fazendo uma coisa nova. Então, eu diria assim, tem enorme respeito e admiração, não entendo bastante. Com a internacionalização da Ambev, temos um fato pouco comum, brasileiros no comando de uma empresa multinacional. Como foi e está sendo a receptividade de europeus e americanos a essa situação? Pergunta Wallace Alves. Novamente, eu acho que a gente não tem muito esse negócio de quem está tocando ou quem não está tocando. Quer dizer, muito mais pessoas de todos os lugares com atitude de dono tocando. Uma coisa muito importante que houve na nossa empresa, aliás, já tinha acontecido um pouco com a Ambev. Quer dizer, quando nós fizemos a Ambev, a Antártica e a Abramo, o que nós encontramos foram sócios na fundação que tinham assim um horizonte de longuíssimo prazo. Então, essas pessoas junto conosco nos possibilitaram, por exemplo, fazer o acordo com a Interbru. Porque eles enxergam 50, 100 anos na frente. Lá na Interbru, a mesma coisa. Quer dizer, a Hauser-Busch só pode ser feita porque você tem sócios nas famílias belgas, que também por ser famílias multigeneracionais, também tem uma visão de longuíssimo prazo. Então, esse tipo de sócio que nós, por sorte, até certo ponto, tivemos na Ambev com a Antártica e na Ambev com o Interbru, permite que você realmente olhe para uma empresa em prazo muito mais longo do que a maioria das empresas, porque são os controladores. E isso também nos permite ter uma empresa que faz coisas como o Ambev, faz coisas como a Hauser-Busch e que tem uma visão de uma empresa que, no final, vai ter gente boa, seja lá de onde vier. O leitor Rogério Nunes diz o seguinte, que o guru Jim Collins falou que a Ambev pode ser, no futuro, uma referência mundial, como a GE e a Toyota. Em que é que você acha, em que aspectos essa empresa vai poder ser um exemplo para outras companhias no mundo? Eu fico feliz, eu ouvi isso da boca dele lá e, na época, me soou mais assim como um desafio e uma obrigação do que como um elogio. Eu acho que o que ele estava querendo dizer, no final, era o seguinte, que esse estilo nosso de gente, de cultura, de ownership, é um mecanismo poderoso e a gente sabe disso. Quer dizer, e no final, a verdade é a seguinte, nós somos meio aquele one-trick pony e a gente só sabe fazer um truquezinho. O nosso truque é potencializar a gente, é o que a gente sabe fazer, é descobrir gente que tem talento, tem brilho nos olhos, tem vontade de crescer e abrir o caminho e ajudar esses caras a ir para frente. E aí, onde você quiser, nas empresas, na Brahma, na Ambev, nas lojas americanas, na ALL, e até nas nossas coisas filantrópicas acaba sendo isso, o Endeavor, o Smart, a Fundação Estudar, é tudo baseado nisso, é em pegar gente que pode ir muito além, talvez até do que eles pensam e ajudar eles a realizar esse potencial e andar na carona deles no final. Muitas perguntas são sobre meritocracia, as pessoas querem saber como replicar o modelo. Um leitor de Criciúma fala que ele gostaria de saber como adaptar esse modelo de meritocracia para empresas familiares. E tem uma outra leitora do Canadá que fala o seguinte, como é possível abandonar o paternalismo tão comum nas empresas brasileiras e abraçar a meritocracia? Acho que elas estão interligadas. Eu acho que isso tem que ser uma decisão muito consciente dos donos, das pessoas que estão realmente tocando a companhia. E eu vejo a maioria das pessoas realmente acredita, mas na hora de praticar, aí a história é diferente. Eu acho que tem instrumentos que ajudam muito isso. Eu acho que uma companhia que tem metas muito claras, muito desdobradas para todas as pessoas, que tem um ambiente muito transparente, muito aberto, onde tudo é claro, tudo é visível, o paternalismo e o protecionismo fica difícil de ser praticado. Ou no mínimo você faz aquilo ou tem uma reação ou as pessoas saem. Então acho que a primeira coisa é acreditar se o dono, o dono tem que ser mais realista que o rei. No dia que ele der um sinal que ele, ele tem que ser mais duro com o filho dele do que com o outro, no dia que ele der um sinal que ele não acredita ou não pratica aquilo, já acabou. Mas existem, eu diria, processos que ajudam muito. Para mim, a meritocracia vem atrás de um processo de remuneração variável, de desdobramento claro de metas, de avaliação e feedback regular, de transparência de tudo isso. Isso tudo ajuda e quase faz a liturgia da religião. Então, vamos lá.